Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso Olha só, estamos aqui na área de melancia da Ola Premium, beleza? Vou mostrar aqui, reforçando aquele vídeo de ontem, certo? Que foi um vídeo que foi postado em relação ao rachamento da melancia Olha só, como vocês podem ver, a melancia é mais rágil quando está chegando a essa fase final Algumas novas, né? Se o produtor também não saber trabalhar com adubação correta Muita vez trabalhar a uréia, essas coisas do tipo Sabendo que não pode, certo? Porque causa muito rachamento, beleza? Tem que tomar bastante atenção O motivo de alguns rachamentos aqui foi devido a chuva, beleza? Chuveu, muita água, essa melancia não tem uma certa resistência na casca Comparada aí a Manchete, Liverpool, A21, Manchete, né? E assim por diante Mas assim, gente, rachou bem pouca, certo? Melancia aqui, ó, filezona, linda mesmo, certo? Melancia é capa de revista E assim, no meio, alguns rachou, certo? Nesse tempo agora, chuvoso, você que pretende estar plantando melancia, certo? Recomendo sempre você estar plantando melancia resistente Tá curtindo bastante esse vídeo? Já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal também Você que não é inscrito, certo? Já passando aqui também pra avisar você que é iniciante, beleza? Ou produtor que já vem produzindo melancia aí há muito tempo, certo? E não tá conseguindo ter resultado Caio, eu planto melancia há mais de 10 anos E não tô conseguindo ter a produção que eu quero Caio, tô iniciando agora, tenho muita dúvida Qual o melhor caminho, Caio, pra mim ter sucesso com a melancia? Pessoal, olha só Você que tá iniciando Preparemos o curso Produção Melancia Premium Um curso que é bem detalhado, certo? Onde eu já vou estar tirando aqui suas dúvidas E se tiver mais dúvidas, chama lá no WhatsApp, beleza? Pra mim tá tirando todas as suas dúvidas E você passar a ser um produtor de sucesso Porque eu sei o quanto é complicado a pessoa plantar, certo? E não tá tendo aquele resultado em lucro, pessoal Porque assim, melancia, ela é bem lucrativa, beleza? Agora precisamos ter um ótimo trabalho, certo? Pra que nós venha ter sucesso Porque através do sucesso é onde o produtor passa a lucrar E outra coisa, tem que saber comprar uma coisa certa Questão de adubo, veneno, irrigar Porque roça é harmonia, certo? Tem que estar adubação, pulverização Tem que estar o cuidado, beleza? E sempre o acompanhamento junto, pessoal Isso aí, andando tudo junto O sucesso vem, beleza? E preparei tudo isso dentro do curso Produção Melancia Premium Onde eu vou estar ali ajudando A ser um produtor de sucesso Onde você vai abrir a sua mente E passar a ter sucesso Aprender a ter conhecimento Sobre a cultura da medicina em questão de praga, de doença, certo? Olha só, o nosso curso Produção Melancia Premium É um curso que tá em videoaula, certo? Tem pleno de adubação de pulverização disponível Que você tá baixando em PDF Outra coisa boa é que você vai acessar por aplicativo Você que vai fazer o horário de estudo, certo? E você vai ter o curso pra sempre E o meu acompanhamento, show de bola Só perde quem quer Vem garantir o curso Porque assim você vai passar a ter sucesso O valor do curso Produção Melancia Premium Tá bem assim, pessoal Pouco, baixíssimo Que já é pra estar ali ajudando A você vir ter sucesso Beleza? Vamos dar continuidade ao vídeo Além do produtor, pode se perguntar Caio, qual melancia vai estar sendo? Que é resistente Que pode estar plantando agora nesse tempo Mesmo chovendo Pessoal, olha só Melhores variedades Pra você estar trabalhando Vai estar sendo aí a Manchete Beleza? Vai estar sendo a Liverpool Vai estar sendo a Red Heavy, certo? E a Ritei também a 21, tá bom? Essas variedades híbridas, certo? Porque ela tem uma certa resistência Na casca Porque muitas vezes já é feita Pra tolerar certo grau de chuva Certo? Também já é feita Pra tolerar certo grau de doença Tá bom? E assim o produtor Passa a ter sucesso com a melancia Já uma melancia tradicional Que é conhecida como melancia comum Que é Ola Premium Cripe Swiss Não tem problema o produtor plantar O produtor ele consegue ter uma boa produção Certo? Só que o porém O que acaba é que o produtor Ele pode estar perdendo produção Em questão de rachamento Vamos supor Aqui deu pouca chuva Certo? Mas vamos comparar com essa região aí Deu duas chuvas grossas aí De uns De uns 100 milímetros Por aí assim Certo? Um atrás da outra É muita perda Certo? Que o produtor ele vai estar tendo Por isso que eu recomendo As plantas ser mais resistentes Pra você passar a ter sucesso Pessoal Gostaram dessa dica Que eu deixei disponível Nesse vídeo Olha só Preparei outro vídeo aqui Especial pra você Pessoal Já corre lá Vê esse outro vídeo aqui Beleza? Pra você que é produtor Venha ter sucesso Com a cultura da melancia Você pode ver pessoal Ali em cima tem uma bolinha Com o novo colher de sucesso Clica lá E já se inscreve no canal Nesse vídeo Deixa o like Não pode se esquecer do like Beleza? E vamos lá Para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau